Não me lembro mais do rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha cima Onde andará, meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança que usava a trança Um laço de fita Gente, um bem moso, beijinho gostoso que dava saudade Uma princesa com muita certeza no dia do amanhã Não lembro seu rosto, tampou os seus olhos pro meu desgosto Não me lembro mais do rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha cima Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferenda da peça e um monte de jura Se houvesse do preço, tomava endereço para não sofrer A força do tempo, do meu pensamento e também do amor Tem a esperança que a minha lembrança devolva seu rosto Não me lembro mais do rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha cima Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina Onde andará, meu Deus, aquela menina